Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma sequência de exercícios envolvendo o exercício de prancha, tá certo? Vai ser bem desafiador, vão ser 21 minutos alternando prancha em vários estágios, desde o iniciante até o mais avançado, com exercícios HIIT, ativando o batimento cardíaco, tá certo? Então, nós vamos associar o HIIT com o exercício de prancha. Eu quero ver quem vai conseguir completar os 21 minutos propostos. Caso a pessoa seja muito iniciante, a opção que eu dou é de, ao invés de fazer um minuto cada exercício, fazer em 20 segundos ou em 30 segundos, tá certo? Bem, então vamos primeiro alongar? Um pé na frente, outro atrás, vamos lá. Vocês sabem que a prancha executa toda a musculatura do corpo, não só a parte do abdômen. Então, mais um motivo para a gente alongar o corpo inteirinho, tá certo? E sempre que a gente faz qualquer atividade física, é muito importante o alongamento. Vamos lá. O tempo para cada exercício executado do alongamento pode ser em torno de 10, 20 segundos, tá certo? Vamos lá. Outra perna. Isso. Eu espero que vocês tenham assistido, primeiramente, o vídeo explicando o posicionamento correto da prancha, tá certo? Porque aí, a execução vai se tornar muito mais eficiente. Vamos lá. Isso. Vamos lá, alongando o braço. Outro lado. Vamos dar uma esticadinha no corpo. Relaxa o ombro. Vamos jogar o corpinho um pouco para trás. Aê! Muito bom. Para finalizar, vamos cruzar as pernas, tocando o mais próximo possível da ponta do pé. Volta devagarzinho. O outro lado. Vamos lá. Se não conseguir chegar até a ponta dos pés, vai até onde consegue, tá bom? Volta devagar. Quem não conseguir fazer esse alongamento cruzando os pés, pode fazer também esse daqui, ó. flexionando o tronco à frente ou tentando tocar o máximo possível lá na ponta dos pés e sobe devagar. Bem, vou acionar o cronômetro e aí vocês vão seguindo passo a passo os exercícios, tá certo? Vamos ver quem vai conseguir. Primeiro vamos fazer o polichinelo, tá valendo. Um minuto de polichinelo. Vamos lá. Vambora, vai. Não esqueçam de controlar bem a respiração nos exercícios de intensidade, para que o fôlego não fique exaustivo, tá certo? Vamos lá. Pessoal. Vambora, vai. Vamos juntou. Muito bem, muito bem. Vambora, vai. Mais um pouquinho. Vem, tá firme. Vamos lá. Agora, apoiando na cadeira, vamos fazer a prancha. Mantenha o quadril bem firme. Vamos lá, vamos lá. Isso. Coloca um colchonete na cadeira, para poder não machucar o cotovelo, ok? Vamos lá, vamos lá. Isso. Devagarzinho. Vamos fazer o toque no pé. Então, a primeira prancha, tem certeza que todo mundo deve ter conseguido fazer, mas se também não conseguiu em um minuto, secciona, faz 30 segundos, depois mais 30 segundos, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. O importante é sempre ir tentando. Vambora, vambora. Vamos lá. Vamos lá. Toquezinho no pé. Vamos lá. Quem não pode fazer polichinelo, o toque no pé é uma excelente opção. Vamos lá, vamos lá. ao som dos pássaros, só rapidinho aqui, no estepe, mantenha o quadril firme, se por um acaso não conseguir um minuto, vocês também podem apoiar os joelhos ao chão e depois voltar, ok? Vamos lá. Vai devagarzinho, vamos levantar, vamos empurrar a parede. É uma outra opção de elevar o batimento cardíaco, vamos lá, vamos lá, junto comigo, vai, leva o joelho à frente, posição inclinada, agora vai. Isso, vamos lá, vamos lá. Isso, sem parar, vai. Vamos fazer a prancha apoiando agora o joelho, o cotovelo bem à frente e fica nessa posição aqui. É uma prancha bem suave, tá certo? Os joelhos estão apoiados ao chão, o cotovelo mais à frente, o quadril baixo e mantenha o quadril firme nessa posição. Vamos lá. Isso, vamos junto, vai. Tranquilo. Vamos lá fazer o toque no pé de novo. Vambora, vai. Não pode parar. Vamos lá, vamos lá. Acelerando o batimento cardíaco de novo. Vambora. Acelerando o batimento cardíaco de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza Não para não Aê Atenção Vamos sentar E ficar inclinadinho Paradinho assim, ó Tronco inclinado para trás Pézinhos Apoiados ao chão Para fortalecer A parede Do abdômen, ok? Vamos lá Se por um acaso Não aguentar ficar O tempo todo assim Apoia suavemente Embaixo da coxa Mas não vai apoiar Demais, ok? Dá um apoio moral Vamos dizer, tá certo? Mas se conseguir Vamos lá, tá? Tá? Firme Vamos lá, vai Aê, muito bem, muito bem Firme Vamos lá Agora, ó Apoia atrás E ergue As duas pernas Mãozinha, ó Apoiada desta forma Os dedinhos apontados Para frente Com o corpo inclinado Para trás E as perninhas erguidas Pode cruzá-las Se quiser Uma perna Aí depois pode cruzar a outra Ou simplesmente deixar paralela Caso você fique mais à vontade Ok? Se não aguentar Dá uma decidinha E ergue de novo Vamos lá O importante É tentar Ok? Isso Vambora, vai Isso, vamos lá Concentra Vamos juntos Vamos juntos Vamos juntos Dá uma compensadinha das costas Porque agora nós vamos fazer, ó O desafio De ficar somente apoiado Com o bumbum Ok? Então aqui exige um pouquinho mais De esforço Se a pessoa não conseguir Pode apoiar levemente Nos joelhos Ou segurar um pouquinho atrás E voltar E assim nós vamos tentando Permanecer Um minuto Com o corpo completamente Erguido Somente apoiado No glúteo, tá? Ou seja, no bumbum Se não aguenta Segura Fazer uma descansada E volta Vamos lá Vamos lá Firme Vambora, vai Muito bem Só mais um pouco Aguenta Consenta Agora nós vamos tentar Fazer uma bicicletinha Para descansar um pouco a coluna Quem quiser deixar A cabeça erguida Pode deixar Ou Apoia ela ao chão Vamos lá Vamos lá Movimento a perna inteirinha Movimento da bicicleta É excelente para ativar a circulação Melhora bastante Aquele desconforto nas pernas Para quem trabalha Muito tempo em pé Ou muito tempo sentado Então é um excelente exercício Todo mundo tinha que fazer todos os dias É muito bom É muito bom Vamos lá Vai Isso Aê Eu vou pegar aqui o cronômetro rapidinho Para monitorar o tempo Vamos fazer agora A prancha Básica, né Que é essa No chão Bem paralelo Somente apoiado No antebraço E na pontinha dos pés Ok Vamos lá Um minuto A respiração Tranquila, ok Se não aguentar Ficar o tempo todo na prancha Desce um pouquinho os joelhos Descanse e volta Nada de despencar, tá certo? Deixa nessa posição Não pode fazer esse movimento, ó Tá? Não despenca Aí vamos fazer a prancha Lateral, ó Uma perna apoiada No colchão A outra de lado Vamos erguer Ergue o quadril Deixando É... O apoio no antebraço A outra mãozinha Pode ser na frente Pode ser na cintura Ou pode ser Aqui na nuca Tá certo? Aí vai a escolha da pessoa Essa prancha lateral Já é um desafio Né? Já começa a apertar mais ainda O desafio Mas ainda é um desafio suave Ok? Já é um treinamento Pra uma... Uma prancha lateral Mais forte Então vamos junto Vai! Vamos lá Vamos lá Aí vira Perinha de baixo Flexionada Mantenha a coxa apoiada Ergue o quadril Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem parar Viver Vamos lá Vai Aí agora vamos Fazer o desafio de lado Pode ser a perna assim Ó Uma na frente da outra Vamos lá Vai Vamos deixar Trinta segundos de um lado Trinta segundos do outro lado Ok? Vamos lá Vamos lá Vamos virar Agora Isso Vamos levantar um pouquinho Vamos fazer o treinamento pulando Vai até a frente Faz uma flexão E volta Pula Vai até a frente Faz a flexão E volta Vamos lá, vamos lá Isso Vamos juntos, vai Vai até a frente Flexão E volta Vamos lá, vamos lá Vambora, vai Sem parar Vamos lá, vamos lá Flexão Agora vamos fazer a prancha Mais desafiadora, tá? Então vamos erguer E vamos deixar uma perninha para cima Trinta segundos, vai Vamos ver quem consegue Vamos lá, eu sei que é difícil Vamos lá, força Vamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá Isso Vamos fazer uma tesourinha Vamos lá, vamos lá A tesourinha Ela é diferente Do Da bicicleta, ok? A bicicleta a gente movimenta a perna assim A tesoura é para cima E para baixo Vamos lá, vamos lá Bora, bora Aê Vamos fazer agora A prancha Desta forma Levanta É que só uma perna Vai fazer trinta segundos Trata de perna Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos finalizar Com o polichimelo Mais um minuto Vamos lá, vamos lá Esse é um grande desafio, hein, pessoal Vambora, vai Não para, hein Vamos lá, vamos lá Sem parar Vambora Falta pouco, vai Firmes E aí Para encerrar Vamos fazer Esse movimento aqui, ó Vamos ficar paradinho É Cabeça erguida Mãozinha embaixo do bumbum Perninha paradinha Eu considero Uma prancha Invertida Ok? Vamos lá Firmes Vambora Mantenho Vambora Vamos lá, vai Firmes A perninha O mais possível Baixinha A cabeça tem que ficar Alta Não Se quiser Pode abaixar Mas se puder Deixa no alto É um desafio Vamos lá Atenção Aê Uau Muito bem Vamos dar uma alongadinha aqui mesmo Isso Recuperando o fôlego Vamos lá Que maravilha, hein pessoal Um grande desafio, né Eu espero que vocês Tenham gostado Que vocês Tendem fazer Na medida do possível Como eu falei Nem todo mundo Vai conseguir fazer Os 21 minutos Na íntegra Mas Vamos tentando Vai fazendo por partes Desafia 15 segundos Depois desafia 30 Depois 45 Até chegar A um minuto completo A prancha É um movimento Que trabalha o corpo inteirinho Ok Então Vai É Ocasionar Um grande benefício Para o corpo inteirinho Tá bom Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Compartilha Dá o seu joinha Se inscrevam no canal Façam um comentário Chama a galera Para fazer junto Familiar Amigos E eu aguardo O comentário de vocês Tá certo Então Fiquem na paz de Deus Um grande beijo E até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau